Fala pessoal aqui é o Marcos Antônio da Chacra Recanto Batista, pessoal vídeo novo no meu canal, vídeo de assunto de hoje é a respeito do que material vou precisar para montar hidroponia, quais materiais que geralmente toda hidroponia precisa ter para poder estar funcionando, é um vídeo aí bastante interessante pessoal porque muita gente que tá começando tem dúvidas, eu mesmo tive muitas dúvidas quando eu comecei a hidroponia como é que funcionava o que que eu precisava poder montar galera é o primeiro material é que a gente tá falando pessoal de hidroponia é no cano PVC galera que é esse cano aí de esgoto mesmo aí tem ele do branco e tem do azul de irrigação aí eu acho que não tem muita interferência um com o outro não os dois pode ser usado normalmente o tempo tá bem fechado começou até pingar aqui agora mas eu vou ver se vai dar para terminar o vídeo galera então pessoal a primeira coisa lógica é os canos né você vai precisar de cano e para galera e esse vídeo é mais para quem quer montar uma hidroponia assim uma hidroponia para poder faturar um dinheiro né pessoal poder levar como um trabalho também uma renda extra né o material que eu vou fazer um alface muito viável muito rentável né depende da cidade aí pessoal vende alface de um preço muito bom aqui na minha cidade um pouco difícil mas estamos aí na luta estão crescendo, apriando, sempre melhorando né pessoal galera primeira coisa vai ser os canos né pessoal mais importante aí o cano é o material que a gente usa muito é muito assim material de alto custo né pessoal eu não lembro a última vez que eu olhei o preço de cano pessoal mas eu acho que uma barra dessa de 6 metros que aqui é uma banca de 12 metros só que no caso tem dois canos que eu nem dado né se não me engano uma barra dessa tava noventa reais galera uma barra de cano de 75 milímetros né a última vez que eu olhei aqui na minha cidade desse cano branco não sei como é que tá a cidade de vocês aí aí pessoal o que acontece os canos pessoal para fase final que é onde é que alface finaliza é de 35 milímetros pode ser também de 50 pode pessoal mas não fica tão bacana por causa que a raiz a raiz cresce muito e acaba que dá um acaba inundando né pessoal já vi gente produzindo com 50 milímetros mas tem vários relatos aí de pessoas que não não gostou muito da experiência eu nunca fiz pessoal aqui eu uso canos 35 para a faça final e é importante também galera comprar canos de 50 milímetros que é por berçário olha aqui aqui é meu berçário é onde você vai colocar colocar as mudas no caso canos de 75 milímetros e cano de 50 milímetros para o berçário olha que muda linda pessoal que é alface caipira olha muito bonita alface caipira então pessoal outra coisa também material importantíssimo é para poder colocar as mudas galera é bom ter uma uma mesa de germinação aqui no caso essa é a minha mesa germinação galera eu fiz de material de zinco olha aqui para colocar minhas bandejas aqui pessoal eu molho no regador mas eu fiz todo a mesa para colocar uma bombinha aí ó tá toda a saída aqui tem um balde mais geralmente era uma era uma caixinha ficava aqui e uma bombinha de aquário só que aí eu tô molhando no regador e eu fico meu trabalho principal é esse né aí eu tenho disponibilidade tá vindo aqui pelo menos três a quatro vezes por dia molhando essas mudas no regador e aí galera já já vi vários exemplos de mesa também o pessoal faz madeira e coloca uma lona tem várias ideias aí galera mas é importantíssimo ter uma mesa germinação aí aqui mesmo você vê essa mudinha aqui já quando começar a formar a terceira folhinha ela já tá no ponto de ir para o berçário e o berçário buscando 75 galera outro material pessoal que vocês vão utilizar muito é as madeiras né para fazer toda a estrutura de estrutura poder apoiar os canos olha só aqui essa aqui a madeira de eucalipto para fazer as para poder segurar os canos né galera tem um pé de tomate que tá bem grande mas é um material também um pouco caro o calipto tratado né mas também tem muita gente que usa de ferro você tem que pesquisar aí para ver qual os benefícios custos melhor para a cidade de vocês aí eu aqui preferir fazer de madeira de eucalipto o pessoal vamos para o próximo gasto dependendo galera vai depender muito da cidade cidade muito quente é essencial o sombrite sombrite aqui que eu uso é o sombrite 50 milímetros e não sabe eu tô na região norte de minas gerais é muito quente muito quente mesmo praticamente o ano inteiro faz muito calor galera aí sombrite aqui é indispensável só que eu fiz um negócio eu coloquei o sombrite fixo aí o que acontece em tempos assim que tá mais frio não é bacana né sombrite interessante é fazer uma maneira de fazer uma sombrite que você pode tirar e recolocar né para poder ficar bacana mas eu consigo produzir normalmente pessoal sombrite não atrapalha muito não que é cinquenta por cento né tomar cuidado com o maior dos revendedor é oferece a gente sombrite de oitenta por cento e setenta por cento esse daí já não serve não galera já é muito pouca só para alface né alface não precisa de de luz solar galera é o próximo galera é as conexões né você vai precisar fazer todo o retorno eu vou estar mostrando vocês aqui até o retorno da água olha aqui eu vou e aqui na frente tem as mangueirinhas que faz a entrega de água para as bancadas aqui galera tem um cano aqui com as mangueirinhas para poder fazer a entrega de água para cada bancada essa tem essa aqui é uma mangueirinha mais fininha e aqui eu comprei uma das mais grossas também para fazer o teste essas quatro aqui bancadas são de mangueira mais grossa e essas daqui de mangueira mais fina não faz muita diferença não galera a única coisa é que essas mangueira mais fina tem um probleminha com o entupimento é entope mais fácil esses daqui não outra coisa importantíssimo é ter isso aqui galera o registro em cada bancada para controlar o volume de água tá falando pessoal para controlar o volume da água de cada bancada para poder fazer para a bomba ela joga nesse cana aqui ó aí tem essa banca aqui como tá mais próxima tende a vir mais água no caso o registro fica um pouco mais desligado já esses daqui para dizer que a uma mangueira pequena fica todo ligado vai começar a chover aqui vamos continuar para ver se eu continuo gravando o vídeo próximo gasto pessoal gastos não próximo material muito essencial galera que precisa ter hidroponia é a caixa de nutrição é onde é que vai ficar toda a nutrição para poder as alfaces crescer né galera o reservatório reservatório de água aqui no caso é o reservatório reservatório que eu fiz é de cimento e placas né olha aí porque aqui né como eu falei aqui na região muito quente ajuda demais se for de plástico caixa plástica às vezes esquenta muito e eu fiz também um buraco né é um buraco de dois metros de um caixão super grande capacidade de 5.000 litros e tá dando muito certo pessoal próximo a bomba é a bomba que vai fazer todo o trabalho aí galera alimentar todas as bancadas essa aqui é minha bomba uma bombinha só dessa toca todo aquele sistema lá galera todo bom muito boa e para poder funcionar a bomba precisa do aqui é o timer aqui galera o timer é esse aparelho aqui um temporizador que liga e desliga a bomba é de 15 em 15 minutos que aqui eu uso na minha região 15 em 15 minutos tem lugar que é de meia e meia hora isso para de manhã e de tarde à noite tem um tempo um tempo maior geralmente duas duas horas três três horas aqui pessoal do lado é uma contactora que é muito importante usar quando tem uma bomba assim mais forte por causa que eu mesmo já perdi 5 timer desse por causa da bomba que na hora que a bomba liga o timer não aguenta a pressão da bomba né aí ele acaba se danificando a contactora tipo aciona a bomba né no caso a contactora que aciona a bomba é o timer aciona a contactora que aciona a bomba né no caso isso aqui segura a voltagem da bomba para não queimar o timer importantíssimo também pessoal eu apanhei demais né no prejuízo danado em timer mas aí agora nunca mais deu problema galera agora para o equipamento também fundamental que precisa ter não dá para ficar sem quem quer montar uma hidroponia assim para poder é vender né uma renda extra ou renda principal esses dois aparelhos aqui galera você tem uma olhando aqui já esse aqui é um medidor de condutividade elétrica que que é isso pessoal é você vai saber a adubação a quantidade de adubação ppm que tá marcando a sua água se você vai precisar de mais adubo ou não esse aparelho aqui ó esse aqui é um aparelho profissional galera muito é bem carinho só que tem deles inferior que é bem mais em conta isso aqui se não me engano 300 reais é tem os mais inferiorzinho de 100 de 60 reais já vi na internet é importantíssimo não dá para ficar sem esse aparelho e esse outro aparecido aí ó esse já é o de ph mediu ph da água para ver se o ph está muito alto muito baixo né o ph ideal é geralmente de cinco e meia seis e meia até sete aqui na minha cidade galera é geralmente a água tratada aqui da da minha cidade é de geralmente da ph de 8 marca 8 e aí eu tenho que estar usando algum produto aí para estar abaixando ele mas não uso corre direto não galera mesmo marcando 8 ainda dá para produzir tranquilo é só não pode ser muito muito exagerado né então é isso turma creio que eu falei todo o material é para poder tá montando a sua hidroponia são esses materiais os brutos né os mais importantes que não pode faltar não tem como faltar né e tem agora depois de montado aí vem né pessoal adubo aí já vem esses detalhinhos que é por exemplo a espuma poder fazer as muras sementes né isso aí já é pós a montagem começar a produzir as muras tal mas é muito bacana muito bom mesmo a hidroponia mais ou menos há um ano e meio aí já montando é produzindo né eu montei e estou gostando muito mas eu faço como está linda tem salsinha tem coentro mas alface ali cebolinha né pessoal cebolinha depois eu vou trazer um vídeo novo pessoal vou ter um sistema de cebolinha diferente cebolinha na brita vou lançar um vídeo depois mostrando para vocês então é isso pessoal espero que tenham gostado abraço a todos chuvinha tá caindo e até o próximo vídeo abraço falou